Uma região quase inexplorada, paredões que lembram a Chapada dos Guimarães, uma mata densa que esconde embaixo das árvores um paraíso formado por cachoeiras. Bem-vindo ao Vale do Chico, em Jaciara. Chegando aqui no Vale do Chico, para chegar até o Complexo de Cachoeiras Fortaleza, que é o lugar mais esperado e visitado pelos turistas aqui nessa região, a gente tem que andar cerca de um quilômetro e meio. É uma caminhadinha, mas que no final vale a pena. Vamos lá? E depois de uma caminhada intensa, trilha, mais de um quilômetro, descendo aqui, a gente já consegue escutar, ó, você sabia que o paraíso tem som? Tá ouvindo? Esse aqui é o som do paraíso. E a própria placa já diz, ó, você chegou ao paraíso. Aqui atrás, a primeira de um complexo de cachoeiras. Gente, é realmente lindo. E a gente continua. No meio do trajeto, a gente precisa passar por dentro de uma dessas cachoeiras, aqui no meio do rio. É uma dificuldade, como a gente vê, mas acaba sendo uma dificuldade boa, porque a gente já se refresca nesse pedaço que a gente pode chamar realmente de paraíso. Eu sempre falo que esse lugar, o Vale do Chico, foi um presente de Deus. Aqui é a cachoeira da caverna. Dá para ver porquê, né? Essa é para os corajosos. A gente veio aqui, pegar a mão aqui da dona Nelly. Dona Nelly, essa é uma das mais especiais. Sim, essa é uma cachoeira mais procurada pelos nossos turistas. E assim, não tem nem como falar dessa cachoeira, o tanto que ela transmite uma paz, uma sensação de renovar as energias. Então, essa é uma das cachoeiras mais preferidas. É realmente incrível, gente. Vim no Vale do Chico e não entrar aqui na cachoeira da caverna. Não veio no Vale do Chico. Não veio. Não veio. Impressionante, impressionante. O passeio reserva muitas surpresas, como uma escada com 100 degraus e poços formados dentro do rio, perfeitos para o mergulho. Um local ideal para todas as idades. Crianças, idosos têm suas limitações, mas cada um faz a trilha no seu tempo, né? Então, as mães podem trazer crianças sem problema algum. Vai ter um tempo maior, né? Para fazer a trilha, mas dá tudo certo. O final do passeio é aqui, no chamado Encontro das Águas, onde dois córregos se encontram, o Fortaleza e o Buriti. E a curiosidade sobre esse encontro é justamente esse, ó. Os dois têm coloração diferente. Aqui um pouco mais amarelo, a gente vê, e aqui um pouco mais verde. E a temperatura da água também é diferente. Um é mais frio e o outro é um pouco mais quente. A temperatura da água também é diferente.